Bom dia, meu povo, meus seguidores, muito obrigado, né? Meus parentes, pessoal de corrente, pessoal do paredão e todo mundo. Bom, pessoal, eu tô fazendo esse cantinho aqui, um cantinho do chave, né? Mas vocês sabem que em todo lugar da casa da gente, a gente, né? A gente tem um cantinho que a gente gosta dele, esse cantinho aqui no quarto. Pessoal, hoje tá se fazendo um frio, aí tô vestindo assim em blusa de frio. Mas eu quero falar aqui um negócio pra vocês. Como eu prometi pra vocês, tem muitas pessoas, porque o pessoal gosta de coisa flocórica, né? Coisas assim de... das histórias, essas coisas. E como eu falei pra vocês que eu tenho 10 livros, 11 livros escritos, e tem mais... Já expliquei nos outros vídeos, né? Tem mais os outros, tá na gráfica, tem mais no computador escrito, né? Que no total, o Samando, tá no décimo terceiro livro. Pessoal, bom, deixa eu contar pra vocês. Agora eu vou entrar nesse aqui, que esse aqui foi o... o quinto livro. Só que é... o flocórico é bem pesado, viu? É... foi contado também. Mas é... Essa pessoa conta, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, né? Mas antes de eu começar, eu quero que vocês dê o like e curte, que é pra vocês receberem a notificação suas, viu? Porque senão vocês não vão ver o próximo vídeo. Eu quero que vocês curtem, que vocês vão ver o próximo vídeo e a continuação das histórias que eu tô contando. Olha, tá... os meus livros, os outros livros estão ali guardados. É... bom, pessoal. É... eu vou contar hoje aqui uma história. É... como a pessoa vira um lubizônio, né? Que tá nos meus livros. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu sou escritora, né? Sou legalizada, registrada, né? Já me identifiquei, já todo mundo tá sabendo. Então, não precisa dizer caso que eu queira me apresentar ou nada. Porque até então eu não queria falar. Mas todo mundo, até os pessoal de... É... Ana Lúcia. Lá de... e Maria de Lourdes. Lá de... Na terra de Tiringa, mas do Charles. Lá de Serra Talhada. Viu? Eu vou agora partir contar as histórias. Vocês me pedindo. O William Rosena aí, no Repartição em Brasília também, me pediu. E eu vou contar a história agora. Pessoal de Lizarda, viu? Eu tenho um livro que eu escrevi só com os contos de Lizarda. Depois é que eu vou contar. No próximo vídeo, eu vou contar os contos de Lizarda. Bom, pessoal. Agora eu vou contar aqui a história aqui do... Uma das histórias desse livro, né? Que estão me pedindo pra contar as histórias. Espero de Covid-19, né? O pessoal... Uns não querem sair nem nada e outros ficam assistindo. Gostam de assistir, não pagam nada pra assistir. E nem estão me pagando e nem eu tô pagando. Eu tô ganhando. Porque eu gosto, né? De contar histórias, essas coisas. Então, eu tô ganhando, sabe por quê? Só o prazer de eu contar pra vocês. Então, pessoal. Tem um homem, ele me falou, que era do estado do Amazônia. Aí ele... Diz que tinha... Ele foi pra essa cidade, né? Família, no lugar dele era... Não tinha dinheiro. Aí ele foi trabalhar nessa cidade. Aí tinha um... Certos pessoas lá, da parte jurídica, que dizem que essa pessoa não conseguia casar de jeito nenhum, nem ter família, nem nada. Então, a cidade toda era assim com ele. Ninguém sabia o que acontecia com esse rapaz. Aí o que que acontece? Ele... Ele... Esse rapaz foi pedir emprego a ele e ele contratou, né? Como motorista. Só que o rapaz passou a desconfiar dele, porque ele só queria fazer as viagens dele a partir de 11 horas da noite. E aí sempre ia assim pra um lugar estranho e o motorista ficava dentro do carro. Isso tá escrito no livro, viu? Foi história que o cara me contou e disse que é verdade. Se for mentira, era lá dele. Porque ele que me contou essa história. E disse que aconteceu com ele, né? A gente trabalhava numa firma em Brasília, a gente um dia tava no horário de almoço e ele partiu e me contou esse caso. Aí... Essa aqui, na verdade, todo mundo quer saber de onde você é, de onde você é, por que você tá aqui, né? Aí um desses casos ele me contou por que ele tá em Brasília e por que ele tinha vindo do estado do Amazônia. Aí eu tô falando do estado do Amazônia, eu não tô falando da cidade, né? Aí ele disse que o cara, assim, umas três sextas-feiras, assim, de uns meses, assim, duas semanas, assim, era o tempo todo pedindo, ele fez serviço e ele se voou. E sempre ele ficava dentro do carro. Quando foi um dia, o cara perguntou se ele tava disponível pra ir num lugar mais longe, ele disse tô. Aí rodaram, 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 andaram, né? Saíram. Quando foi a base, assim, de umas 11 horas da noite, disse que ele disse para o carro aí. Aí o rapaz parou o carro. Esse rapaz me contou para o carro. Aí o rapaz ficou dentro do carro, tava armado e tudo, disse, não, vou ver. Vou ver o que vai acontecer. Aí disse que esse rapaz, ele saiu, assim, né? Ele disse que era um fazendeiro muito rico e até falou que ele era de uma paz jurídica e não precisou dizer, né? Só que, na verdade, ele era um homem solitário, sozinho, tinha parente na casa dele, ninguém visitava ele. Aí esse rapaz, disse, ficou dentro do carro, dormindo. Quando demorou, assim, uns 15 a 20 minutos, ele escutou bater no carro, bateu na frente e bateu atrás. Quando ele estendeu a luz, ele disse que viu o bicho mais horrível do mundo. Era do tamanho do jumento, não tinha cabeça, no lugar da cabeça eram os cabelos que batiam lá no chão. Aí ele estendeu a luz dentro do carro, ficou com a luz acesa. Aí ele disse que esse tipo de jumento, um jegue, né? Deu, assim, três viajadas, três viajadas, assim, ao redor do carro e jogou dois pés pra cima e saiu na carreira. Quem não sabe jogar dois pés pra cima, é assim, ó, dá aquele upa e saiu correndo. Aí ele escendeu a luz do carro. Até onde ele pôde ver, ele via a luz, ele via o bicho correndo. Aí ele atacou aquele medo, medo, medo. Aí, quando silenciou, ele disse, eu vou agora ver bem aqui o que acontece. Aí ele pegou um facão, pegou a espingarda, o facão e pegou a arma dele e saiu rumo, assim, pra onde o homem saiu. Quando chegou lá, você sabe o que estava, o sapato desse homem, a calça, o pautó, tudo, tudo, e o anel de formatura bem em cima, tudo arrumadinho a roupa. E aí ele, sendo a lanterna, olhou pra um lado e pro outro, só viu quebrado o mato lá. E ele só, oxe, tá errado, esse negócio tá errado. Aí ele pegou, disse que voltou e ficou no carro, caladinho, mas com medo, com medo, trancou, vedou o carro, né, que esses carros, dessas pessoas ricas, assim, né, vedou o carro, ficou. Ele disse que quando passasse umas três horas, mais ou menos assim, quase três horas da manhã, ele disse que vinha pra cá era um ventaval, quebrando tudo, 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 vinha quebrando pau, quebrando tudo. Aí ele disse, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele dentro do carro, ficou dentro do carro. Aí ele disse que não vou dizer nadinha, aí ele disse que o mesmo jumento voltou e aí começou fazer volta ao redor do carro e correu no lado do homem pra lá, onde a roupa tava. Aí ele ficou caladinho do carro, não falou nada. Aí quando demorou assim quinze minutos, ele disse que o cara chegou e bateu assim no vidro dele e chamou ele, né, o nome fictício, Manel, que tá no livro assim, Manel, aí bateu no carro. Aí ele desconfiado, nunca mais que o dono sentasse atrás, pediu que o dono sentasse do lado. Não, eu só sento aqui do meu lado. E ele disse que era dirigindo e olhando, que ele tava com medo dele tornar e virar bicho, né? Era dirigindo e olhando, dirigindo e olhando. Quando chegou perto de um rio, aí disse que esse homem pegou e disse, vem assim pra ele, para o carro, vem aqui pra mim que eu tô com agonia grande. Aí ele disse, agora mesmo eu vou pegar e vou pegar e descobrir pra ele que eu tô sabendo que ele tava virando bicho. Aí quando chegou no rio, ele pegou o facão do lado e disse com o patrão, agora desça, o que é que você vai fazer? Ele disse, não, é porque eu tô com agonia. Aí disse que o patrão entrou dentro do rio com aquela anção, era banhando, 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 aí sentou esse dedo aqui na aguela e era vomitando. Ele disse que na água, se for mentira dele, na água, disse que esse pedaço de carne, todo tipo de carne, couro velho, ele disse que fedia aqui só. E ele segurando o facão, ele disse, bora banha, termina de tomar banho aí. E disse que o cara banhando, banhando, naquela agonia, era mergulhando e metendo dedo na aguela ele vomitando. Eu acho que, segundo o que o seu Manoel me contou, que esse nome aí é nome fictício, nome verdadeiro. Aí o seu Manoel me contou que ele era vomitando, vomitando, aí depois o seu Manoel disse, bom, agora você vai me dizer o que foi que aconteceu, porque eu tô trabalhando contigo, não vou aceitar um problema desse, né, pra mim ficar contigo, vai me contar logo. Aí o seu Manoel disse, eu vou dar logo matar ele, bem lá, ela tava com o facão na mão, aí vejo o que acontece. Aí disse, não, seu Manoel, eu vou te contar o que aconteceu. Eu nunca casei até hoje, é porque eu tenho uma sina de menino. Meu avô virava bicho, então, eu passei a virar também. Aí, seu Manoel perguntou porquê, ele disse, não, não sei porquê, não sei porquê, eu não consigo casar, não consigo ter família, nem nada, não consigo fazer amizade com ninguém, mas eu quero que o senhor não conta pra ninguém. O senhor precisa de quê? Aí ele disse, dou uma casa. E ele disse, amanhã eu lhe dou um cheque pra você comprar a casa. Aí, seu Manoel pegou e voltaram, foram embora. E ele só foi contando tudo, um tanto de coisa que disse que ele virava e corria sete leves de noite. E aí, aquela lá, abacé todo. Aí, seu Manoel pegou, no outro dia, esse homem foi cedinho, lá onde está esse senhor, onde está o motorista. Aí, deu um cheque pra ele, no valor nessa época que ele me contou, 80 mil, quando ele me contou, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, um cheque do valor de 80 mil, é igual, mais ou menos, correspondente a, quase 300 mil hoje. Aí, ele deu o cheque pra seu Manoel, não contar nada pra ninguém, guardei esse segredo pra ele. Aí, foi o que seu Manoel fez, de noite. Pegou o cheque, combinou com a mulher, e aí, foi no banco, no outro dia, trocou o cheque, pegou a mudança dele, foi embora, e nunca mais, seu Manoel pisou lá no estado da Amazônia. Então, essa foi uma das histórias, desse livro aqui, que está contando aqui, desse livro, e eu tenho mais histórias, e eu quero que você dá o lacre, no próximo vídeo, eu vou contar mais histórias, viu, porque eu estou contando histórias, porque o povo pediram, viu, as histórias do meu livro, e eu tenho muitos anos escrito, há 20 anos, escrito esse livro meu. Então, o povo está pedindo, porque o povo, na verdade, são meus clientes que compram livro. Aqui mesmo, eu vendi livro, em corrente, os prefeitos sabem, que compram, esse livro meu de história, porque não tem um erro, esse livro meu, todos os livros meus, muito, são 11 livros meus, que já é preparado, já todo, todo feitinho, acabadinho, não tem, não tem, não tem um erro, não tem nada, então, meus livros são comprados nas prefeituras, né, em corrente, os prefeitos compravam, doutor Jesualdo comprava, né, Murilo me comprou, atual prefeito, né, comprou meus livros, muito obrigada, agradeço de coração, viu, Cristalândia, prefeito comprou, em Parnaguá, Alemão comprou, né, e eu tenho mais uns livros que é para me vender lá em Parnaguá, porque é flocórico, é, 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 porque essas pessoas que é formada em português sabe, a gente tem que dar influência para as pessoas lerem, né, ficar em toda coisa, vocês sabem, atrás do nome, corre ali, vá no Google, corre ali, vai, não, você tem que aprender é ler, a criança hoje tem que aprender ler flocórico, a gente sabe que é flocórico, é, mas tem que aprender ler, lenda é melhor do que rede social, rede social só dá problema, sabe, porque ficar brigando em grupo, ficar prejudicando o outro, então vai ler, vai resgatar a flocórica nossa, toda cidade, todo lugar, tem contos, eu aqui no estado do Mato Grosso, eu, eu já, eu lancei um livro lá no Espigão do Leste, lá chama, é, eu depois vou contar a história dele, lá, é, história de pescador, né, eu tenho muitas histórias lá, inclusive no próximo vídeo, eu vou contar lá do livro que eu escrevi de Espigão do Leste, não vou dizer onde é a fazenda, não vou dizer só, só o rio, tudo bem, que é o rio Suriá e Açú, mas a fazenda eu não falo, aonde era que, onde foi que me contaram os fatos, né, e pessoal, o próximo vídeo agora eu vou contar lá do Espigão do Leste, um livro que eu escrevi lá, história de pescador, viu, quero que vocês dê o like, acompanhem meus vídeos, e vocês tem que escrever para vocês ficarem vendo a próxima história do meu livro, história muito engraçada, viu, como é que, como é que, como é que a pessoa vira lubizone, né, quem me contou foi esse homem, então, todas as minhas histórias eu vou atrás, é, das pessoas, todo mundo de corrente aí da minha cidade sabe, que eu mando abraço para todo mundo, para o prefeito, para todo mundo, para o vice, viu, para a Terto, para a Diana, viu Terto, você também me ajudou no lançamento, você mais Diana, ajudou no lançamento do meu livro, muito obrigada, agradeço cada um de coração, dona Gitinha também, lá da farmácia Suzana, me ajudou também no lançamento do meu livro, viu, para quem não sabe como é ajudar no lançamento do livro, pessoal, porque na gráfica é muito caro para lançar um livro, aí aqueles empresários, é, ajuda a gente, né, paga, paga o livro, paga a parte do livro, e aí a gente faz, no lugar do agradecimento, a gente fala tudo dele, né, do comércio dele, de tudo, entenderam? Pois, pessoal, o próximo vídeo agora, que eu vou contar, é, é, que eu, você sabe que eu escrevo direto, né, eu escrevendo direto, meu computador é cheio, as pessoas me contando de história, e eu escrevendo, então o próximo vídeo agora, que vem para frente agora, é, vocês, fica atento, viu, que eu vou contar uma história, agora essa história também é muito engraçada, viu, do Espegão do Leste, é, muito obrigado, viu, agradeço de coração, dá o lacre e escreva, para vocês verem a próxima história, muito obrigado.